Música Ela disse eu não sei, sigo por você Não quero mais saber o que você tem a dizer Agora me deixe em paz, não tente me entender Mas pra mim tanto faz o que ainda pode acontecer Mil coisas acontecem ao seu redor Você não as percebe, pois não pode distingui-las Talvez não faça diferença E o que resta pra você são somente as coisas Que você pode suportar O que podemos suportar Não vá pensar que eu chorei por você Não vá pensar que sofri por você Não vá pensar que um dia amei você Não vá acreditar não em tudo que lhe falam por aí Pois a mentira um dia ela pode lhe ferir Com certeza vai querer consertar Tudo que aconteceu Mas na verdade sei Que esse erro não foi meu Então destilhei meu sangue em algo forte Pra que eu pudesse me sentir melhor Mas do contrário eu me senti pior E usei desse artifício pra ocultar a dor Por ter perdido quase amor Por ter perdido quase amor Não vá pensar que eu chorei por você Não vá pensar que um dia amei você Que um dia amei você E faz um dia amei você E faz um dia amei você Tchau.